A repórter Tati Simon conversou com o delegado regional da Polícia Civil, o doutor Ailton Pereira, que fez um balanço sobre os crimes mais comuns que vêm ocorrendo aqui em Três Lagos desde o início do ano. Vamos conferir. Desde janeiro deste ano que a Delegacia Regional de Três Lagos tem um novo titular, o doutor Ailton Pereira Freitas, que fez carreira e se consagrou em Três Lagos, principalmente no comando da CIG, o Setor de Inteligências Gerais da Polícia Civil. Eu vou bater um papo com ele para falar a respeito do cenário da criminalidade aqui em Três Lagos. Qual que é a realidade hoje, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado. Na verdade, Três Lagos, no último final de ano, aumentou um pouco o índice de criminalidade, mas devido a algumas ações entre as polícias civil e militar, nós conseguimos conter e mantemos a ordem. E quais são esses principais crimes que vêm aumentando, que vêm mais chamando a atenção? Hoje o que a gente percebe é mais a violência doméstica, a lesão corporal, a ameaça, né? Temos também o furto, que é fomentado pelo tráfico de entorpecente e também, no caso, o estelionato aumentou muito, crimes virtuais. Quantas delegacias que a gente tem hoje e como que é o atendimento à população? A gente lembra que no início da pandemia os atendimentos ficaram de forma remota. Como é que está hoje? Hoje nós temos três DPs, que é o primeiro, o segundo, o terceiro, a delegacia da mulher, a delegacia regional, que é uma delegacia administrativa, também o setor de investigações gerais, que é subordinado à delegacia regional. Os atendimentos, em sua maioria, é de forma presencial, mas temos a delegacia virtual, que pode ser registrada alguns tipos de ocorrência, no caso, três, que seriam o extravil, o furto simples, aquele furto que ocorre de forma corriqueira, e também o desaparecimento de pessoa. Esses três podem ser registrados de forma virtual. Doutor, o senhor falou que um dos crimes que mais tem aumentado, chamado a atenção, é com relação ao estelionato, principalmente sua forma digital, né? Quais são, então, os cuidados que a comunidade precisa ter? O interessante é não acessar esses links que vem pedindo para que a pessoa acesse, com essas promoções absurdas, interessante também aquele pedido do familiar para que deposite um dinheiro na conta dele, que ele está desesperado, que mudou o número do celular. É interessante que a pessoa que vai favorecer o parente, a suposta vítima, ela já ligue para esse parente, saber se realmente é ele que está pedindo aquele valor, aquele valor de emergência ali na hora, que muitas vezes ela não se atenta para esse fim, deposita aí na conta do malandro, do estelionatário. E doutor, ainda falando sobre esse tipo de crime, o senhor observa que acomete mais idosos, pessoas com menos escolaridade, ou é democrático? Todo mundo está caindo nesse tipo de golpe? A maioria é o idoso, né? Que com essa pandemia ele permaneceu na residência, muitas vezes sozinho, e esses estelionatários se aproveitam dessa fragilidade. Tá certo, doutor, muitíssimo obrigado, agradecendo pelas informações. Bom, e eu volto com vocês aos estúdios.